Hey galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Seguinte galera, a gente traz pra vocês aqui mais um Adam pro MCP, galera. E hoje eu tô trazendo aqui o Adam das Galinhas de Minérios, beleza? O Adam que o pessoal tá utilizando, se eu não me engano, lá no MCP Ultimato, acabou saindo aqui pro MCP, galera. Um cara criou pro MCP, inclusive os créditos vão tá todos aqui na descrição pra ele, beleza mano? E lembrando, o Adam também vai tá aí na descrição pra vocês estarem baixando. Bom galera, vocês tão vendo aqui que a gente tem aquela caixinha onde a galinha fica dentro, né? Porém, aqui no MCP a gente ainda não tem essa função de colocar a galinha ali dentro, beleza? Então, basicamente, a gente consegue tá fazendo esse item aqui com 4 feno, né? Colocando eles aqui como se fosse fazer uma crafting table, a gente consegue tá fazendo essa caixinha, beleza? E aqui galera, nessa caixinha ela vai funcionar como se fosse uma crafting table e você vai conseguir tá craftando todas as galinhas, beleza? Deixa eu dar um barra game mod 0 aqui, ó. Game mod 0, beleza? E aqui, mano, a gente consegue tá fazendo craft de todas as galinhas, olha só. Inclusive, ó, tem umas galinhas aqui, ó, e eu consigo tá colocando aqui no inventário. Lembrando, todos esses itens aqui, tá? Todas essas galinhas vão ser craftáveis aí no modo survival tranquilamente, olha só. Vamos lá. Deixa eu ver aqui que não são craftáveis, ó, a gente coloca todos aqui. A gente consegue tá fazendo galinha de vidro, galinha de madeira, galinha de obsidia, bem da hora, mano. Galinha de frasco de XP, diamante, ferro, ouro, quartzo, argila, ó, só argila, mano. De flint, nossa. A galinha mais inútil do Minecraft que eu tenho nesse addon é esse daqui, com certeza. E também a gente consegue tá fazendo outras galinhas aqui, mano. Olha só, essas galinhas aqui que são que a gente vai transformar aqui nesses minérios, beleza? Olha só, bem da hora, mano. Esse addon curte bastante. Inclusive, tem esses ovos aqui também que você consegue tá craftando, beleza? Olha só, vou dar um game modinho aqui novamente e a gente consegue pegar o ovo aqui, ó. Vamos pegar o ovo, beleza? Vamos pegar esses ovinhos aqui. Se eu não me engano, essa daqui, ó, ela tá bugada, ó. Não, não é essa, deixa eu ver. Essa daqui, ó, essa daqui tá bugada, mano. Ela era pra ser a de lápis azul, né? Só que ela tá ficando branca, mano, por algum motivo. O que que é isso? Ué? Olha lá, mano. Ficou um negócio aqui no chão, mas tudo bem, né? Eu não sei o que que é isso. Ué? Ué? Olha lá, mano. Olha aí. Você tem galinha infinita, cara. Mano. Se você vai quebrando, vai caindo no chão. Ô, louco, velho. Isso aqui eu não sabia, não. Aí, ó. Já vai pro criador esse bug aí, mano. Mas, da hora, mano. Olha só. Eita. Mano, vamos ver essa roxinha aqui, ó. Olha a roxinha, mano. Olha. Vai quebrar aqui, ó. Olha lá. Vai nascer no pintinho, mano. Você é louco, pintinho infinito. Que da hora, mano. Da hora. Curti, mano. Olha só. A gente tem aqui a rosa também. Galera, é muito da hora esse addon, mano. Lembrando, esse addon não tá complexo. Ele ainda tá em fase de beta. Porém, mano. Se você quiser baixar o link pra download, vai tá na descrição. Recomendo bastante você jogar. Inclusive, se você descobrir alguns bugs, você vai lá no canal do criador e comenta lá. Olha só. Tem tal bug, pá. E, mano. Logo, logo, esse addon vai tá muito top aí. Quem sabe o criador consiga até colocar as galinhas aqui dentro, tá ligado? Vai ser muito, muito da hora, mano. Outra coisa, galera. Se a gente vir aqui na aba de ovos, também a gente tem algumas coisas. Inclusive, deixa eu dar uma olhada aqui. O que que são, mano? Eu acho que são as galinhas, né. Que vão tá spawnando pelo mapa. Vou pegar algumas aqui, olha só. E, mano, galinha de quartzo. Eita! Olha só, mano. Que da hora, véi. Eu não sei como é que reproduz elas, beleza? Mas, mano, muito, muito da hora. Olha só. Toda detalhadinha. Gostei, mano. Top demais. Aqui tem outra galinha. Que galinha é essa? Galinha rosa, beleza? Galinha rosa. Olha o pintinho. Eu quero ver que galinha é essa daqui. Galinha azul claro. Beleza. Ó, da hora, mano. Top, hein. As texturas dela. Bem bonitinhas. Aqui a gente tem a galinha laranja. Galinha laranja. Será que ela tem gosto de laranja? Não sei, hein. Enfim. Vamos lá. Galinha ciano. Beleza. Galinha ciano. Galinha área. Diária. Ok, né. Eu quero ver aqui, mano. Será que tem galinha de... Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Eu quero galinha de diamante, véi. Será que tem galinha de slime? Essa aqui eu quero ver, hein. Nossa. Deve ser mó da hora, véi. Essa galinha é de slime. Opa. Tem uma coisa aqui escrita, ó. Spawn. Spawn. Não pegue. Eu vou pegar, porque eu sou dessas, mano. Galinha de XP. Tá. Galinha de XP. Eu acho que essas galinhas aqui vão ficar colocando o ovo pelo mapa, mano. E vai dropar o ovo que elas são, tá ligado? Aí você consegue tá quebrando. Ó, galinha de XP. Será que se eu matar ela, dropa XP? É, com certeza, né. Toda galinha dropa XP. Mas, né. Não era esse XP que eu queria dizer. Então, tudo bem. Spawn. Não pegue. Que isso, véi. Olha lá, mano. Tá saindo foguinha ali. Eu não sei pra que serve isso aqui, mano. Eu acho que tá... Eu acho que não era pra estar utilizando isso aqui. Mas, tudo bem, né. Olha só. Vamos pegar essa outra aqui. A de slime, quero ver. A de slime eu já tinha pego. Tá bom. Então, é isso, mano. Olha só. Gostei dessa daqui, mano. Essa daqui é bem da hora, mano. Gostei demais. Mas, enfim, rapaziada. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o likezão. Se inscreve no canal e ativa o sino. Valeu. Falou. Fui.